Meus amiguinhos, bem-vindos a mais um Pipocando. E hoje eu tenho uma pequena previsão do futuro para vocês que vejam as pipocas. Você pode ler minha mão, por favor? Sim. Tem vários youtubers que vão passar o quê? Vergonha? Ah, já estão passando. Preparem a bola de cristal, porque a gente vai falar aqui de filmes que previram o futuro. É, internet o filme é um, por exemplo. A obra-prima 2001, uma de saia no espaço, revolucionou o cinema e também previu como a tecnologia funcionaria no futuro. Uma das previsões mais curiosas foi a tela portátil usada pelos personagens, que se parecem muito, galera, com o tablet. É um tablet. Também chama a atenção a videoconferência, que tem uma funcionalidade meio complicada no filme, mas conseguiu prever, tipo, o Skype, o FaceTime, por exemplo. Então, pontos para eles. E apesar do visual excêntrico, a produção ainda adiantou as estações espaciais, sendo que a primeira na vida real mesmo foi a Salute One, lançada em 71. A robótica foi outro dos acertos a longo prazo, com a NASA tendo enviado seu primeiro braço robótico para o espaço em 81. Mas foi só recentemente que levaram o primeiro robô de inteligência artificial para o espaço, com o propósito de dar uma ajuda para os astronautas. Vocês são virgens? E eu sou Sagitário, nasci em dezembro. Aproveitando o assunto, é inegável que o HAL 9000 parece ter influenciado os sistemas atualidades, como o Google Assistente, o Siri e a Alexa, né? HAL, HAL. O Siri. A Siri. No filme, o HAL fala, ajuda com informações, faz leitura de voz, né? Lê os lábios, faz leitura labial, além de outros comandos que a gente já vê, mais ou menos, aí, desenvolvidos nos nossos sistemas. Você cala de repor. Para de encher meu saco, sua... Aliás, galera, a leitura labial ainda está em desenvolvimento para computadores, com a intenção de solucionar o problema de segurança de senhas atuais. Toda essa precisão do filme não foi por acaso, já que o Kubrick teve mais de 50 organizações ajudando ele com conselhos técnicos sobre o futuro. E, por exemplo, prever a estação espacial? Tudo bem que não existia estação espacial ainda, mas estavam falando, não, vamos fazer uma estação espacial... Uma comissão que prevê o futuro, gente? Tem médiums, videntes, países de santo, Instituto Cobra Coral, o que é essa parada, mano? Eu estou na TPM. Vai gravar teus vídeos e me deixa em paz. A essa altura, já é impossível a gente ter um ano de 2019 como o clássico Blade Runner. Mas a ficção científica conseguiu acertar em algumas coisinhas, pelo menos. Um grande exemplo é a propaganda, que antigamente não tinha recursos digitais para estar em praticamente todos os lugares. E agora você fala, o bagulho, ah, queria tanto fazer uma escova no meu cabelo, aí, depois você abre o Google, tá lá, escova de cabelo. Eles acertaram, é um pouco. Mas isso não impediu a criatividade da equipe do filme, que fez um marco no cinema com aqueles outdoors animados. Inclusive, você falou que não tem nada de graça, por exemplo, o Pocano, todo mundo acha que é de graça, mas se você tem cartão de crédito registrado no seu computador, não queria ser eu a te avisar, mas infelizmente... E o resultado não é muito diferente do que a gente vê hoje em lugares como a Times Square, com várias peças publicitárias enormes pelos prédios. Porém, essa evolução tecnológica não é unânime, já que há estudos apontando a influência dos outdoors digitais em acidentes de carro, por exemplo, então talvez vetem isso logo, que é muita luz piscante. Muita luz piscante. De qualquer maneira, galera, a inovação também caminha por fora da propaganda, sendo que também é possível ver representações artísticas em LED nos prédios. E vale lembrar também, galera, que assim como 2001, Blade Runner também adiantou os recursos de chamada por vídeo e chamada de voz. Ou seja, os caras inventaram praticamente o skypão dos Brad. Nosso querido De Volta para o Futuro também é outro exemplo que previu a sociedade se comunicando por vídeo de uma forma mais próxima da realidade. Aí não foi tão brisado. Mas também, gente, na época da televisão não é difícil você imaginar que as pessoas iam se comunicaram por vídeo. Tudo bem, como isso já foi abordado antes, a gente vai focar em outros acertos do segundo filme, como, por exemplo, aqueles óculos de realidade virtual muito louco. Durante o Jantar em Família, os futuros filhos lá do Marty aparecem usando uma tecnologia bastante parecida com a proposta ali do Google Glass. O dispositivo foi feito para permitir visualização de mapas, previsão do tempo, opções de música, compartilhamento de imagens e até realização de chamadas. Ou seja, realmente depois copiaram os produtos dos filmes. O produto foi lançado com alguns problemas de desempenho que afastaram o grande público, mas o novo modelo focado em empresas pode fazer a tendência crescer de vez, que é isso, colocar informações na sua retina. Porém, a previsão mais incrível do filme De Volta para o Futuro 2 foi a vitória do Chicago Cubs na liga de beisebol dos Estados Unidos. Isso realmente é muito foda. O louco é que ninguém esperava que isso fosse acontecer de verdade, mas o Chicago Cubs surpreendeu geral quando chegou perto do título no mesmo ano. Mas em 2016 a profecia se concretizou e o time finalmente venceu a liga com só um ano de atraso, como foi lembrado aqui pelo próprio Michael J. Fox, que falou, galera, vocês viram lá o bagulho do filme, mano? Quase que a gente fez a previsão idêntica. Os reality shows dominam grande parte da TV há um bom tempo, mas a coisa era bem diferente na década de 90, onde ninguém nem sabia o que era o direito. Exatamente. Não é reality show. E justamente um ano antes do Big Brother existir, o show de Truman mostrou a proposta do público acompanhar a vida de alguém cercado por câmeras. Quando o drama estreou 20 anos atrás, foi até comparado por críticos com a série The Twilight Zone, que é marcada por tramas surpreendentes e surreais. Mas no fim das contas, o filme se mostrou bastante realista, como a gente pode ver aí pelas febres, né, de programas desse gênero, como Survivor e Keeping Up With The Kardashians, que você acompanha a vida das Kardashians e todos os programas que elas têm. A observação por 24 horas é outra realidade, sendo que o próprio Big Brother oferece aí pacote de pay-per-view para as pessoas acompanharem os participantes até quando elas estão dormindo. O conceito de voeirismo também é facilmente encontrado nos dias atuais, com as pessoas podendo saber cada vez mais, né, detalhes da intimidade das outras pessoas. E com isso, uma outra discussão do filme se mostrou pertinente hoje em dia, que é a distinção cada vez menor entre o que é vida pública e o que é vida privada. A descrença da realidade também é um legado do filme, tanto que surgiu o síndrome do show de Truman, com pessoas acreditando fazer parte de um reality show e elas ficam super assustadas. Em um dos casos, o paciente do Dr. Joel Gold viajou para Nova York, o maluco, só para ter certeza de que o 11 de setembro não era o plot twist do suposto programa dele. Seguindo o exemplo do amiguinho Stanley Kubrick, o bom e velho Steven Spielberg também consultou futurologos para fazer a ficção Minority Report. Com o resultado, a produção conseguiu adiantar muitos recursos de tecnologia, que já são realidades mesmo hoje, muito antes de 2054. Entre eles, vale destacar aqui os carros autônomos, que guiam as pessoas no trânsito sem a necessidade delas assumirem os volantes. Diferente do filme, esses veículos ainda não foram empregados na sociedade, mas existem vários projetos avançados que trabalham com essa tecnologia. É realmente algo dos próximos anos. Peraí, rapaz! Peraí, socorro! Vai pra mim! O seu partido, peraí! A BMW planeja lançar um modelo em 2021, enquanto o IMO, que faz parte do Google, já realiza testes em vizinhanças, apesar de não ter uma data estipulada. E a gente tem que citar aqui também o Tesla, que hoje em dia já tem, o Autopilot, que já dirige sozinho, mas é uma coisa de legislação. A legislação ainda não deixa o carro dirigir sozinho, então você tem que ficar lá, meio perto do volante ainda, etc. Outra previsão curiosa em Minority Report foi sobre os anúncios personalizados que perseguem o personagem do Tom Cruise pra onde ele vai. O mundo da internet já funciona com publicidades voltadas pro tipo de gosto dos usuários, mas no ano passado, a emissora Channel 4 foi além dessa ideia. O serviço de streaming do canal inaugurou uma tecnologia pros anunciantes se comunicarem diretamente com os usuários, chamando pelo nome. E a primeira empresa que usou essa tecnologia aí, essa inovação, foi a Century Fox, que na época tava divulgando o filme Alien Convenant. E alguns anos atrás, a IBM prometeu desenvolver cartazes personalizados que reconhecem as pessoas por identificação em smartphones e em outros aparelhos. Olha que coisa maluca. E aí conseguiu fazer, né, uma publicidade personalizada. Ei, Bruno, você, você aí no chão, de camisetinha vermelha. Você imagina? Ei, Bruno, você, você aí no chão, de camisetinha vermelha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Estamos preparando altas novidades aqui. Aguardem. Um beijo pra você. Tia Solta o Controle e vem pro YouTube.